E quando eu faço aí aminoácidos, vitaminas, os minerais, aí a gente pode fazer em um ou dois soros aí, aplicar ele de forma endovenosa e muitas vezes eu associo com alguma coisa intramuscular, a B1, por exemplo, eu sempre tô fazendo B1, tá? Como eu tenho cirurgia bariátrica, a B1 ela é uma substância que ela é pouco absorvida, poucos alimentos tem ela, a biodisponibilidade dela é ruim e ela fica muito pouco tempo no nosso organismo. Então por mais que você faça aí a ingestão em algum alimento, ela não tem um armazenamento bom no nosso corpo. Então ela é pouco absorvida, ela é pouco ingerida, pouco absorvida e fica pouco tempo armazenada. Então eu falo que é a fórmula perfeita pra ter a deficiência, né? É a B1. Então eu gosto sempre de suplementar B1, principalmente paciente bariátrico, toda vez que vem ganha uma injeçãozinha de B1. Lógico que a gente vai acompanhando os exames laboratoriais, mas são pacientes aí que já tem um déficit crônico, né? E aí